Música Agora pessoal que nós já vimos o que é virtualização total e o que é para virtualização vamos ver agora quais são os tipos de hipervisores, porque o tipo de hipervisor ele pode ser concatenado tanto com a para virtualização quanto com a virtualização total por que? Porque nós já sabemos que a alteração no sistema, a alteração nas chamadas do sistema o classifica como sistema totalmente virtualizado ou para virtualizado agora o posicionamento do hipervisor seja diretamente sobre o hardware ou numa camada um pouco mais acima é o que vai classificá-lo como tipo 1 ou tipo 2 o hipervisor tipo 1 ele também é conhecido gente, ele é sinônimo de body metal então você quando ouvir falar aí um hipervisor body metal o que a questão está falando para você é que ele é o tipo 1 ou que o tipo 1 é o body metal a mesma coisa o hipervisor gente, no caso do tipo 1, ele é o próprio sistema operacional então cuidado com esse tipo de afirmação por que? quando eu digo que o hipervisor é o próprio sistema operacional é porque ele é quem faz a interface com o hardware é ele que está deitado sobre o hardware só a título de informação, os exemplos anteriores que eu utilizei para mostrar a vocês o que é um sistema para virtualizado e um sistema totalmente virtualizado eu utilizei aqui o hipervisor do tipo 1 como exemplo poderia ser o tipo 2? poderia, mas eu preferi o tipo 1 porque é mais fácil se você voltar os slides aí você vai ver que a camada de virtualização está deitada diretamente sobre o hardware então ali eu usei um hipervisor tipo 1 tanto de forma para virtualizada como de forma também totalmente virtualizada esse daqui pessoal, o hipervisor tipo 1 ele é realmente o único programa que funciona em modo núcleo por que? porque é ele que vai fazer a interface direta com o hardware é ele que vai fazer a interação com os dispositivos de entrada e saída é ele também, gente, que vai gerenciar várias cópias de hardware real por que? porque acima dele eu tenho vários sistemas operacionais cada um desses sistemas operacionais requerendo recursos de hardware e é essa camada de virtualização, é esse hipervisor tipo 1 que vai fazer essa multiplexação aí de várias cópias de hardware real essa máquina virtual, ele executa o sistema operacional hóspede que acredita estar em modo núcleo lembra do que nós conversamos? o sistema operacional que reside em cima dessa camada de virtualização ele acredita que está no modo núcleo, mas não está ele está no modo núcleo virtual por que? porque esse modo núcleo só existe na cabeça dele quem está realmente no modo núcleo é a camada de virtualização é o VMM, é o hipervisor outra afirmação que nós podemos puxar daqui a máquina virtual, ela executa processos no modo usuário e está por que? porque essa máquina virtual é aquela que vai estar rodando em cima da camada de virtualização ela está no modo usuário agora, os processos que rodam dentro desse sistema operacional virtualizado desse sistema operacional que está rodando no modo kernel virtual as aplicações sim, elas estão no modo usuário e sabem que estão no modo usuário não tem nenhum problema cada máquina virtual, gente, ela tem a ilusão de que os recursos são privativos dela por exemplo, uma máquina física onde eu tenho o hipervisor tipo 1 criando aquela camada de software diretamente sobre o hardware e em cima dessa camada de virtualização eu tenho 10 máquinas virtuais cada uma dessas máquinas acredita que o HD é dela, que a memória é totalmente dela que os dispositivos de entrada e saída são totalmente delas cabendo a essa camada de máquina virtual, ao VMM ou ao hipervisor de gerar essa multiplexação entre as diferentes máquinas requisitantes e o código, gente, desse hipervisor tipo 1, ele é de pequeno tamanho por quê? Porque ele tem milhares de linhas em vez de milhões de linhas quem tem milhões de linhas são os sistemas operacionais que rodam acima dessa camada entretanto, como essa camada que agora interage com o hardware tem milhares de linhas a superfície de problemas, a superfície de exposição é bem menor e isso, esse código de pequeno tamanho, ele gera pouca interferência no desempenho isso é importante a gente saber aí você pode me perguntar assim Gustavo, ainda há pouco você falou lá atrás que essa camada de virtualização, ela gerava uma perda de desempenho entre 2% e 10% aonde é que está a vantagem desse negócio? porque no meu entendimento, eu acredito que se eu tirar a camada de virtualização o meu desempenho aumenta se eu coloco a camada de virtualização, o meu desempenho diminui e onde é que eu ganho no desempenho? gente, você ganha no desempenho a partir do momento que você tem várias instâncias de sistemas operacionais por quê? porque dentre esses sistemas operacionais, se você pudesse botar uma máquina, um gráfico uma máquina que registrasse o consumo de recursos físicos de cada um desses sistemas muito dificilmente você terá todas as máquinas virtuais consumindo todos os recursos físicos do computador ao mesmo tempo na hora que uma máquina está exigindo de mais na hora que uma máquina virtual está exigindo recursos de mais outra máquina virtual está exigindo recursos de menos e essas necessidades se sobrepõem então o conjunto da obra, ele tende a ser mais otimizado entendeu? você consegue multiplexar esse hardware você consegue ter uma economia de energia, uma economia de espaço uma economia na administração no sentido de que você vai ter essa consolidação o termo técnico é consolidação você trouxe várias instâncias lógicas para dentro da mesma instância física você trouxe vários sistemas operacionais distintos para dentro da mesma instância de uma máquina física tá bom? vamos seguir aqui adiante esse hipervisor do tipo 1, pessoal, ele pode ser dividido em dois ele pode ser subdividido em dois eu posso ter o hipervisor do tipo 1 monolítico e eu posso ter o hipervisor do tipo 1 microkernelizado e o que é que vai transformá-lo em monolítico ou no microkernelizado? é justamente aonde se encontram os drivers de dispositivo se o hipervisor tipo 1 é a camada de software que deita que interage diretamente com o hardware então tem que ter um driver em algum lugar em algum lugar aí, gente, tem que ter o driver do dispositivo como é que o hipervisor vai interagir com a impressora? tem que existir o driver de impressora como é que esse hipervisor vai interagir com um dispositivo qualquer de entrada e saída? em algum lugar tem que ter esse dispositivo de entrada e saída mapeado agora, se esse hipervisor possui no seu interior ele está incluído na camada de virtualização o driver de dispositivo aí nós chamamos de monolítico vamos ler aqui a definição um hipervisor monolítico é aquele onde a camada de abstração entre o hardware e o software é mais inchada por que mais inchada? porque o driver está aqui dentro porque ele emula todo o hardware para as máquinas virtuais ou seja, os drivers ficam dentro do próprio hipervisor os drivers dos dispositivos físicos ficam dentro do próprio hipervisor acabou agora, qual é o tipo do hipervisor microkernelizado? aqui gente, o driver sai da camada de virtualização e é passada para a máquina virtual ou seja, se acima dessa camada de virtualização eu tenho um sistema operacional Linux se acima dessa camada de virtualização eu tenho um sistema operacional Windows os drivers caem todinho para dentro caem todos para dentro do sistema operacional Linux e caem para dentro do sistema operacional Windows o VMM fica completamente isento da responsabilidade de tratar esses drivers e essa segunda solução ela é mais segura em função da superfície de ataque mínima por que? se eu tiro os drivers de dentro da minha camada de virtualização ou seja, do meu VMM eu torno a quantidade de linhas menor quanto menor for a quantidade de linhas menor será a possibilidade de que algum problema aconteça então vamos ver aqui mais adiante o que é que diz o nosso próximo slide em contrapartida nós temos os hipervisores tipo 2 o que é o hipervisor tipo 2? é aquele que provavelmente você deve ter feito no seu computador você já deve ter baixado se você não fez, faça é uma experiência interessante você entra num site de internet procura qualquer programa de virtualização na minha máquina pessoal eu tenho aqui vários dispositivos de entrada e saída em cima desses dispositivos de entrada e saída eu tenho um sistema operacional e dentro desse sistema operacional eu instalei uma aplicaçãozinha uma aplicação responsável em abrigar sistemas operacionais virtualizados então nesse caso eu estou diante de um hipervisor tipo 2 em outras palavras, o que é o hipervisor tipo 2? o hipervisor tipo 2 é aquele hipervisor que não está deitado diretamente em cima do hardware é aquele hipervisor que não interage diretamente com o hardware é muito pelo contrário, ele está dentro de um sistema operacional rodando como se fosse uma aplicação porque na verdade ele é uma aplicação do usuário ele é apenas um programa do usuário em funcionamento ele funciona, gente, como um interpretador do conjunto de instruções de máquina e esse sistema operacional que roda sobre o hardware é o sistema operacional hospedeiro e esse sistema que eu vou virtualizar é o sistema hóspede no meu caso, vou citar novamente eu tenho aqui o meu notebook, o hardware e em cima desse hardware eu tenho o Windows instalado, por exemplo esse Windows é o sistema operacional hospedeiro dentro desse meu Windows eu instalei o Oracle VM VirtualBox dentro desse programinha eu instalei outro Windows aí sim, esse Windows que eu estou acabando de falar ele é o sistema operacional hospede, ok? e essa camada de virtualização ela roda sobre o sistema operacional nativo como se fosse um processo deste porque na verdade é isso que vai acontecer se isso não ficou tão claro, vamos partir para a nossa abordagem visual eu tenho certeza que a coisa vai clarear pronto pessoal, essa imagem daqui vai clarear o nosso pensamento à nossa esquerda nós temos aqui os hipervisores do tipo 1 como é que eu sei que eles são hipervisores do tipo 1? porque a camada hipervisora ela está rodando em cima do hardware você veja que diretamente sobre o hardware eu tenho o hipervisor acima do hipervisor eu vou ter as máquinas virtuais nesse caso aqui eu vou ter a máquina virtual 1 a máquina virtual 2 e a máquina virtual 3 agora vem a pergunta se essas máquinas virtuais daqui de cima, Gustavo elas não sofreram nenhuma modificação e as chamadas que elas fazem são chamadas direcionadas ao hardware entretanto o hipervisor captura e faz a tradução nós estamos diante de que situação? nós estamos diante de hipervisores tipo 1 totalmente virtualizados por quê? porque esses sistemas aqui não sofreram nenhuma modificação no intuito de reconhecer essa camada virtualizadora vamos agora para um segundo caso e se esses sistemas que estão marcados de amarelo tiverem as suas chamadas modificadas para que em vez de serem direcionadas ao hardware do dispositivo elas serem direcionadas ao hipervisor ou seja, conhecerem a existência do hipervisor e fazerem uso de sua API nós estamos diante de que? nós estamos diante de hipervisores do tipo 1 para virtualizados da mesma forma pessoal vamos agora para o lado direito da nossa tela do nosso lado direito nós temos novamente aquela situação eu tenho um sistema eu tenho uma máquina virtual 1 aqui ou uma máquina virtual 2 outra máquina virtual cada uma rodando o seu sistema operacional e com suas aplicações elas estão deitadas em cima de uma camada virtualizadora até aqui está tudo igual porque você veja que essa relação também permanece no hipervisor tipo 1 eu tenho aqui a camada de virtualização e em cima dela as máquinas virtuais a diferença gente é que no caso que nós acabamos de falar no caso anterior abaixo dessa camada hipervisora nós temos aqui o hardware aqui não gente no caso 2 não né abaixo desse hipervisor nós temos um outro sistema operacional que é o sistema operacional nativo daquela máquina e abaixo desse sistema operacional nativo nós temos é o hardware essa é que é a diferença no primeiro caso que é no hipervisor do tipo 1 nós temos aí o sistema operacional que está rodando lá em cima e a camada de virtualização só existem aqui essas duas instâncias o hipervisor que vai ser o sistema operacional propriamente dito com milhares de linhas e acima dele nós temos aí os sistemas operacionais que estão rodando que são sistemas operacionais que vão funcionar como máquinas virtuais e se eles conhecerem ou se eles desconhecerem a presença do hipervisor eles serão classificados como para virtualizados ou totalmente virtualizados voltando aqui para o nosso caso direito quando eu tenho esse segundo sistema operacional que esse aqui é o sistema operacional nativo vou até marcar na cor azul para não haver confusão eu tenho aqui o sistema operacional nativo ou sistema operacional hospedeiro e aqui em cima eu tenho os sistemas operacionais hóspedes é isso que diferencia o 1 do 2 no hipervisor tipo 2 eu tenho dois sistemas operacionais o hospedeiro e os sistemas operacionais hóspedes entre eles nós temos o hipervisor nesse caso o hipervisor ele não está deitado ele não está interagindo diretamente com o hardware ele passa pelo sistema operacional agora vamos fazer as mesmas considerações que nós fizemos em cima do hipervisor tipo 1 se por acaso esses sistemas operacionais aqui nessas máquinas virtuais se eles não sofreram nenhuma modificação e fazem suas chamadas diretamente ao hardware acreditando que estão fazendo chamadas ao hardware desconhecendo a existência do hipervisor e desse sistema operacional aqui embaixo eles seriam hipervisores do tipo 2 totalmente virtualizados mas se eles tivessem as chamadas modificadas para entender a presença de um hipervisor abaixo e fazer chamadas diretamente ao hipervisor em vez de diretamente ao hardware nós teríamos aí hipervisores do tipo 2 para virtualizados dessa forma a gente tem que desmistificar certo conceito que entra muitas vezes atravessado na cabeça das pessoas primeiro o hipervisor do tipo 1 ele pode ser para virtualizado e totalmente virtualizado? com certeza tudo vai depender da maneira com que essas máquinas aqui de cima elas rodam se ele tiver sido modificado é para virtualizado se não tiver sido modificado ele é totalmente virtualizado então tipo 1 totalmente ou tipo 1 para virtualizado o mesmo conceito vai para os tipos 2 esses daqui tipo 2 ele pode ser também totalmente virtualizado ou também para virtualizado uma coisa não desclassifica a outra o que diferencia gente eu faço questão de repisar o que diferencia o hipervisor do tipo 2 do tipo 1 é que no tipo 1 esse hipervisor repousa diretamente em cima do hardware no hipervisor tipo 2 não o hipervisor ele repousa em cima de uma outra camada de sistema operacional aqui nós temos o sistema operacional nativo o sistema operacional hospedeiro e aqui em cima os sistemas operacionais hóspedes essa é que é a grande diferença por fim pessoal como não poderia deixar de ser existem também algumas situações que fazem você optar pelo tipo 1 ou pelo tipo 2 e existem ainda aquelas soluções híbridas que tentam mesclar o que há de melhor nos dois mundos com essa primeira afirmação de que existem implementações híbridas que mesclam as características desses dois tipos a gente consolida mais uma vez o pensamento que na informática toda vez que você vê um conceito A e um conceito B vai existir uma zona de interseção existe sempre uma solução intermediária tá bom e essa essa implementação híbrida ela também tem a tarefa de criar um cenário ilusório do hardware real de forma mais eficiente ainda lembre-se às vezes o software ele supera o hardware em determinados aspectos principalmente na versatilidade e às vezes o custo do tipo 1 ele pode ser proibitivo em relação ao custo do tipo 2 por quê? porque o tipo 1 gente ele é aplicado via de regra em cima de hardware que tem compatibilidade hardware que é compatível com o esquema de virtualização já o tipo 2 não o tipo 2 ele surgiu justamente da necessidade de rodar em cima de uma camada mais elevada numa camada de software não diretamente ligada ao hardware uma vez que o hardware ele não seria compatível com o processo de virtualização e só para reforçar esse pensamento nosso nós temos a existência desses dois tipos aqui do tipo 1 e tipo 2 justamente relacionado com a arquitetura Intel 386 que era uma arquitetura que não tinha suporte direto à virtualização e aí a gente precisava ter esse tipo 2 aqui em evidência tá bom? hoje nós temos esses dois tipos nas provas de concurso vocês serão cobrados para diferenciar esses dois tipos e é importantíssimo que você saiba o que é virtualizador tipo 1 e tipo 2 e o que é um sistema totalmente virtualizado e um sistema para virtualizado sabendo que tipo 1 e tipo 2 podem ser concatenados aí com totalmente ou para virtualizado ok? vamos encerrar esse nosso vídeo por aqui e daqui a pouco conversaremos sobre outros tipos de virtualização e aqui a próxima